Parabéns Casa da Música por esses 5 anos de existência, 5 anos abrindo as portas para ensinar música, para levar música para as pessoas, para tantas crianças, para tantos adultos, adolescentes. Esse espaço aqui é um espaço incrível, maravilhoso, um lugar maravilhoso para se trabalhar. E eu vivo aqui como professor, sinto muito prazer, muita alegria de vir aqui nos meus dias da aula e te parabenizar, parabenizar a Casa da Música por ser essa casa tão maravilhosa, esse espaço tão aconchegante, tão agradável, tão cheio de paz, cheio de alegria, cheio de coisa boa, tipo uma energia maravilhosa. E você que está assistindo esse vídeo, ainda não vem aqui, é só chegar.